Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O comando de intervenção no Rio de Janeiro começou na manhã desta quinta-feira, uma operação em seis comunidades de Jacarepaguá, no oeste do estado. Mais de 5 mil militares das Forças Armadas e das Polícias Civil e Militar estão envolvidos na operação. A Polícia Militar bloqueia possíveis rotas de fuga de criminosos e a Polícia Civil realiza checagem de antecedentes criminais e cumpre mandados judiciais. De acordo com o Gabinete de Intervenção Federal, essa é uma das maiores operações realizadas até agora. O novo FIES vai garantir percentual de financiamento mínimo de 50% do curso. A partir de agora, o valor máximo do benefício por semestre pode chegar a 43 mil reais. Este ano, até 100 mil alunos podem ser beneficiados nesta modalidade. A partir do segundo semestre, o FIES Modalidade 1 vai garantir que pelo menos 50% das mensalidades sejam financiadas. Outra novidade é que o financiamento máximo do semestre, que era de 30 mil reais, vai chegar a quase 43 mil reais. O ministro da Educação, Rocieli Soares, explicou que o novo teto foi possível por meio de um controle mais efetivo dos preços cobrados pelas universidades aos estudantes com financiamento. O valor mínimo da turma funcionou. Primeiro, o reflexo. Funcionou bem. Isso traz a sustentabilidade de forma muito mais clara. Então, a trava para cima é menor porque está muito bem regulado com o mercado. E também tivemos uma demanda para os cursos que realmente são mais caros, como por exemplo medicina, uma demanda desse teto estar mais apropriado para o valor de mercado efetivamente. O Ministério da Educação também anunciou que as vagas não contratadas no primeiro semestre serão remanejadas para o segundo. Das 100 mil vagas abertas para este ano, para a modalidade 1, quase 36 mil já foram contratadas. Raíssa Lopes, de Brasília, para a TVNBR. O financiamento para os estudantes do ensino superior mudou em dezembro do ano passado para garantir a sustentabilidade do programa e também para se adequar às necessidades dos candidatos. O novo FIES conta com três modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar dos estudantes. A modalidade 1 é destinada a pessoas com renda familiar mensal de até três salários mínimos e tem juros zero. A segunda modalidade é para quem mora nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e conta com recursos dos fundos constitucionais e de financiamento. Candidatos com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos podem concorrer. Já a modalidade 3 conta com recursos do BNDES e de bancos privados. Assim como a modalidade 2 é para estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. 3,2 milhões de estudantes foram atendidos pelo FIES desde a criação. O orçamento do programa chegou a R$ 19,3 bilhões em 2018. Neste ano, o fundo oferece cerca de 310 mil vagas, sendo 100 mil delas para a modalidade 1. O extrativismo, uma profissão que faz uso dos recursos naturais de forma sustentável, vai contar agora com melhorias promovidas pelo governo federal. Foi lançado o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, o Planaf. Serão desenvolvidas 128 ações para enfrentar mais de 30 problemas apresentados pelos próprios trabalhadores. Os detalhes na reportagem de João Pedro Neto. O Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, ou Planaf, prevê um conjunto de ações e políticas públicas para fortalecer as atividades produtivas, melhorar a qualidade de vida e promover a conservação ambiental nessas regiões. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, são iniciativas concretas para esses grupos. Nós temos o programa de aquisição de alimentos voltados para os produtos do extrativismo, nós temos o programa de alimentação escolar também com recorte para compra desses produtos do extrativismo, nós temos incentivos para assistência técnica e extensão rural também para esses povos para que eles possam melhorar a sua produção. Temos o Minas Energia levando a energia fotovoltaica para eles poderem ligar uma geladeira, ligarem um freezer, ligar um liquidificador. Cerca de 234 mil famílias extrativistas e ribeirinhas já foram mapeadas no país, mas esse número pode chegar a mais de um milhão, segundo a estimativa do Ministério do Meio Ambiente. E segundo representantes das populações extrativistas, o plano é uma demanda histórica desses grupos. Quando nós propomos esse plano, foi no sentido de facilitar a vida do Ministério, que podia articular o conjunto de política pública que estão esparmadas nos diversos ministérios do governo federal, facilitar a vida do Sembil, que é o órgão que precisa dar resposta para a comunidade e ficar acompanhando, e principalmente a nossa. É preciso que tenha minimamente uma organização das políticas para que quem chegue, a gente não comece do zero, mas que tenha alguma coisa encontrada e que dê prosseguimento do processo. Além de famílias que vivem nas 86 unidades de conservação de uso sustentável geridas pelo ICMBio, são indígenas, quilombolas, ribeirinhos e integrantes de povos e comunidades tradicionais que coletam recursos naturais de origem animal ou vegetal, para subsistência ou para gerar renda. Grupos que têm papel importante no uso sustentável dos recursos naturais e na conservação do meio ambiente. É uma parceria muito grande da sociedade com a natureza e com o apoio do poder público. Então é um conceito que vem crescendo no Brasil e que tem, sim, proporcionado e que em muitas áreas a gente consiga fazer um manejo adequado, responsável e seguro dos recursos naturais. O plano prevê ainda o diálogo e a coordenação entre diversos órgãos do governo e representantes de comunidades extrativistas, por meio de um comitê gestor que será instituído. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!